É o prêmio Casemiro Montenegro Filho, vamos ao pula de partida, quarto do programa Atenção, foi dada a partida para o quarto palio do programa, pequeno atraso para a egoísta Agora fora, Hiram Valley tomou a primeira colocação, livrou 2 e 3, Roland Porce em segundo, Herói Danafer em terceiro, Jasper Aparece em quarto, Skadofax em quinto, egoísta em sexto Vamos para o final da reta oposta, o número 7, Hiram Valley tem 2 e 3 lá por fora, Jasper Vai passando para a segunda, Roland Porce em terceiro, Herói Danafer em quarto, Skadofax em quinto Em sexto vai o egoísta coladinho aos paus, os animais vão cruzando a seta dos mil finais E o ponteiro é o número 7, Hiram Valley, Jasper avança lá por fora, tenta a primeira colocação Roland Porce se agarrado ali por dentro, em terceiro, em quarto, lá por fora, Herói Danafer Algo solicitado, Skadofax já apanhando na paleta, aparece em quinto junto aos paus, o egoísta em sexto Final da grande curva, aproximam-se da reta, contornam a curva de chegada e entram pela reta final Por fora, Jasper vai sacando pequena vantagem lá por dentro, Hiram Valley volta à ponta Cabeça e pescoço, Jasper em segundo, Herói Danafer Começa a boa atropelada, vai passando para terceiro, na ponta, Hiram Valley Roland Porce lá por dentro em terceiro, avança, tenta a segunda Ele vai brigar pela primeira, arrumou uma passagem no peito e na raça Vai dominando o favorito, vai sacando cabeça e pescoço, Herói Danafer avança por fora Na ponta, Roland Porce, com o egoísta cá por fora, o egoísta avança por fora E tenta a terceira, firme na ponta, Roland Porce, a luta é pela segunda Aproximam-se do espelho, cruzam a faixa venal Roland Porce, Herói Danafer, Skadofax, Jasper e Hiram Valley Foi este o resultado do quarto páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea Então, vamos lá, vamos lá